Passar na selva Tô querendo um negócio diferenciado Hummm Eu quero um pick diferenciado Que é pra fazer os malucos falar GG Que merda foi essa Vou pegar um meta do meta aqui do mestre Só mestre profissional pega esses heróis aqui BF Vamos com a skin Rona espacial, tem uma letra de teste aqui Teste da Rona espacial Repórter esse jefe aí Vamos ver o winrate Winrate ruim da peste Testando Ali é bom winrate que eu comecei a jogar Tô a ficar Zero por cento de winrate Qual o nome daquele animal místico Que fala sobre sua piada Ah que merda Nossa É um pior que o outro Vamos lá galera Olha o pick rapaz Olha o pick god do god papai É Tô falando pra você Pick de hoje Butterfly meu parceiro Isso aí Só pra estragar a sequência né jefe Relaxa papai Relaxa que é sucesso Relaxa que não tem falha E a build da BF qual é que usava véi Essa build aí parceiro Vamos com ela É a build que ela é Tem perfuração e tem ladrão Vamos ver o que é que vai dar Essa build aí véi Sei lá véi Eu não sei nem quando eu joguei com BF nessa minha vida Eu acho que quando eu comecei a jogar o game mesmo Não é a toa que não tem as últimas 100 partidas ainda Porque eu não joguei antes da atualização tá ligado E tem essa parada aí Já tem se fosse blood Aí quem tá entregando Aí quem tá entregando Erro de cálculo Eu não sei Caralho um suporte solo o outro véi Como é que Que jogo estranho é esse não Eu acho que na real Eu não joguei nem com BF depois do rework Mas assim Como é uma personagem de boa pra jogar Não precisa estar com Caralho viado O Grak me O Grak matou o Yorn Eu morri junto Mas foi engraçado O Grak matou Eu vou comentar isso aqui véi O Grak matou o Yorn E ficou com a kill né Isso aí Ele ficou com a kill véi Eu fiz o que agora? Farpeu os maluco Que é pra eles brigarem um com o outro Eu vou avisei pro Yorn Se liga que o Grak te matou Pois é A estratégia é você comer o juízo Do seu adversário Pra fazer eles brigarem entre eles Tá ligado Essa é a estratégia amiguinho Oh que God God Ai pai Eu vou jogar de BF Cara Infinitamente Ela fica resetando O maluco Olha isso Eu vou jogar de BF É muito bom Jogar de BF Cara Eu tinha esquecido disso É por isso que eles são felizes Cara É por isso que eles são felizes Cara Eu só não fiquei com as kills O maluco Garantilo lá Mas tô com 3 aficientes já Bora pra armar Bora pra armar Bora pra armar Caralho Morri Tomei muito controle ali Vai Então a Ana ficou longe Não consegui matar Se eu não consigo matar Não tem reset Se não tem reset Eu não clico Tomar mais cuidado Pra entrar na TF Esse é o problema da BF Por isso que ela não é tão utilizada No mestre Tá ligado Esse cara consegue dividir bem dano Quando o flash chutou Acabou que eu não consegui matar ele Ele era o foco Que eu queria estar matando Naquele momento Eu tenho que pegar aqui Você vai ficar afidado logo Né pai Pai viado Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Vou limpar aqui Rápido 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 Vacilei 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 Bora, bora Acordar Vou tirar o headset aqui Eu devia ter me ligado no Hulk Que ele estava lá embaixo E é complicado para a BF Perfeitar ele Principalmente fraca Do jeito que ela está agora E ele está um pouco mais forte Não tem mais Mas é que não Estamos muito mais Chegou com tudo Quiquinha Calma aí Não vamos Vamos trolar não Vamos vencer essa parada Vamos vencer essa parada Só que eu só dei assistência nessa 4 assistências iniciais Estou empatado com o Tulling Tulling também Só dei assistência Vamos subir e ajudar Vacilei 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 Matou O Max ainda matou O cara Eu vou subir Eu vou subir Senão a gente perde a torre Pode perder a torre não O cara foi sem life Então chegou lá e matou um Mas o Kong matou Tá de boa O complicado do Max é isso Ele luta e Fica longe Para defender a lane dele Eu vou fazer o seguinte O Kong está lá embaixo Se não vier ninguém aqui A gente perde essa torre Eu vou levar E aí eu deixo para ajudar eles Daqui a pouco eu dou o chat Vou tocar um pouquinho no game Olha o Hulk lá embaixo Ou o Hulk lá embaixo E ir para cima de um Até o Ana estar junto Tem que levar lá em cima Não vai dar a mão O Max já chegou Mas vamos Pelo menos evitar um avanço Tranquilo Dá para puxar Não né Deixa quieto Essa parada É o Kong Mas toda hora não Toda hora Já é festa No baile Deixa eu pegar uma Pai Caralho Poxa Que é todo blue Eu vou ficar sem experiência Deus humilde Tá vendo aí Você dá a mão O cara Que é logo A perna O braço Tudo Tem que entrar certo Tem que entrar certo ali Tem que entrar certo Tem que entrar para matar um Tem que entrar resetando a BF Se for para entrar para nada É melhor nem tentar ir Vou limpar essa linha aqui E vou passear Para ver se eu encontro O ADC deles Não posso ir nele Tem que esperar na cocota Para ver se ele vem É disso que eu estou falando Papai Vou levar a minha Deixar até o Anos aí embaixo Tem que spamar em cima de Sior Não vai Não faz Vão de rar para ela Porra Essa build aqui Eu já estou falando É build meta de BF Não viado Essa build aqui Era na época Do tempo do curso Meu parceiro Vamos jogando com a build De um cara Na época Que ele começou a jogar o jogo De um bronzoide Então aqui Não tem build certa não Bora correr Bora correr A build aqui está toda cagada É fato Tem que chegar Tem que chegar Tem que chegar Que medo eu fiz da minha vida Jesus Eita Deu Um pouco Uma pencheirada Meio de lado Assim quase que não pega Mas pegou Mas eu estou no cara Errado Eu dei sorte Pronto A partir de agora Eu vou deixar o blue para o Kong Eu já estou com o nível De experiência bem alto Nível 14 Não vou pegar mais não blue É só avançar aqui Lá em cima Não tem muito o que fazer não Cara Vibu Você está derralando Ele está derralando Você está derralando A torre foi derrotada. A torre nunca cai. A torre foi fechada. Irmã. A torre foi fechada. A torre foi errada. A torre foi fechada do inimigo brilhante. A torre foi fechada do inimigo brilhante. Os inimigos são fechados. Trilhe-se! Ele está fora de nowhere! Sim! Ele teve um retratador! Trilhe-se! Trilhe-se! 8 barra 3 já, velho. Pronto. Avançar essa lane de novo, velho. O maluco tem que avançar lanes, cara. Senão não vamos levar a torre, não. Eu tenho um Graki vivo. É só pular lá. Chega lá e pula nele. Boa, GG. É, praticamente GG mesmo. Só tem um Hulk pra defender isso aí. Eu não sei se o Hulk vai conseguir defender, não. Vai contra todo mundo. Ele pode até tentar. Aguenta, não. Sucesso. Vitória. BF não mexe, meus filhos. Tá pensando o quê? Já tem gol demais sobrando. Mano de rabo, vamos deixar pra atirar no próximo game, meu parceiro. Que é aquele negócio, né? Mas, né, rapaz. Quando um dedo tem... Vai pegar até... Better Fly. BF. No mestre, pai. Que é isso. Desumilde demais. BF. Não, cara. Sinceramente. Eu tinha esquecido como era bom ver BF resetando o Ultimate infinitamente, cara. É muito bom. E ainda nós pegamos MVP porque nós é humilde. Meu amigo, um estrelinha aqui. Mais um estrelinha extra. Ainda conseguimos ficar como MVP da partida de BF, cara. De BF. Não, de BF, cara. De BF MVP do game, cara. Você tá maluco? Com direito a triple kill ainda, hein? E foi meu... Caralho, viado. Eu não sei qual é esse nome. Foi meu triple kill de número 333. 333, cara. Muita coincidência, né? Meu triple kill de número 333. É tudo 3 nessa porra, viado. Triple kill, MVP e... Tagode. Chupa. No mestre que é isso, velho. Na moral, velho. MVP depois de 4 lives. Que é isso, velho. Quem vai perder depois de 4 lives, me respeite, rapaz. É toda hora. Hoje teve até pentakill pra quem chegou agora, rapaz. Até pentakill teve. Tá aí, galera. Placar final do game. Jogamos com o Butterfly nesse game no mestre, meu parceiro. Que não é muito convencional. Na verdade, é praticamente troll pick, cara. Bino foi nosso querido suporte no jogo com Tulem. Algo também que não é normal. Um Tulem suporte com 15 assistências. Sensacional. E o Souza ali ficou empatado. Caralho, viado. Os 3 empatados, velho. Pontuação 9.5 pra 3 caras. Então, esse foi meu triple kill de número 333. E teve 3 caras da minha equipe com a mesma pontuação. Coincidência? Não sei. Tudo bem. Inclusive, eu morri 3 vezes. Mas só pra agregar, o Bino também morreu 3 vezes. Que porra tem o número 3 hoje aqui nessa live? Eu não sei. Tá aí, galera. Estatística de jogo foi essa daqui. E, caralho, ganhei muito poder de lindar. E a build do game foi essa aqui. Essa minha build aqui da BF, eu não recomendo a ninguém porque eu não sei nem qual a build meta dela. Pô, eu usei BF quando eu comecei no game. Não tinha Heróis Jungle. E foi com ela que eu aprendi a jogar, sinto muito de vocês. Então, essa build aí, meu parceiro. Provavelmente tá errada, não sei. Depois eu vou ver a build dela certinha. Beleza? É isso aí. Nice Game, pai.